Hoje a inspiração é uma cerimônia ao ar livre simplesmente incrível, vamos conferir logo depois. O Recanto Sonho em Arte hoje recebe uma cerimônia pra lá de elegante e abençoada. Deus preparou um dia lindo de sol e nós preparamos tudo com muito amor e carinho. A nossa porta confeccionada para aquele momento do friozinho na barriga, onde será aberto e a noiva poderá entrar. Hoje fizemos a decoração com um tapete preparado pelo senhor, o tapete de grama. As colunas com os vasos em pérola, flores e folhagens natural, tudo lindo para o casamento da Raíssa e do Tyron. Se você chegou até aqui é porque você está buscando uma inspiração maravilhosa de casamento cerimônia ao ar livre. Você sabia que aqui tem uma playlist recheada com diversas inspirações lindas para você? É isso mesmo, então já se inscreva no nosso canal, fale de onde você está nos assistindo e seja sempre muito bem-vindo. Um grande beijo do fundo do coração e eu espero que você tenha gostado desta maravilhosa decoração. Valeu!